Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espacinho para a gente poder trocar ideia, falar de joguinhos e dessa vez, cara. Aliás, eu agradeço vocês que comentaram comigo sobre esse game que não estava no meu radar. Eu nem sabia da existência dele e vocês mandaram alguns vídeos para a gente poder fazer um react. Eu comecei a ver e falei, não, para. Vou realmente fazer o react porque é o tipo de coisa que eu gosto. Blight Survival, aparentemente, é um novo jogo que vai estar chegando para PC. Está em desenvolvimento por um estúdio indie. É o que parece um real engine que eles estão utilizando. Olhando aqui na Steam, deixa eu até colocar aqui. Já coloquei na lista de desejos, vou ter que colocar no seguir. Não sei porque não está deixando seguir, mas beleza. Não tem data de lançamento ainda, mas uma coisa eu já fiquei muito feliz que eu olhei aqui e vai ter a interface e legenda em PT-BR. Os caras arrebentando. Estúdio grande cagando para o Brasil e a galera indie arrebentando. Beijo para vocês. Bom, vamos dar uma olhada. Eu entrei aqui na página deles na Steam e está falando assim. Blight Survival é um jogo de extração cooperativo e medieval que coloca você e até outros três jogadores. Ou seja, você pode jogar sozinho ou com mais jogadores contra mortais e monstros em uma tentativa desesperada de alcançar e destruir a fonte do Blight. Uma afiliação mortal que assola a terra. O jogo se passa nas terras de ninguém entre dois reinos desesperados em uma guerra incessante. Dentro desse purgatório, uma nova variedade do Blight surgiu e partir dos restos dos caídos. Alimentada e fortalecida pelo sangue que foi derramado, ela se espalha rapidamente, transformando o homem em um monstro. Enquanto o povo sangra, paralisado pela guerra, eles se voltaram para você e seus companheiros. Sendo os únicos dispostos, vocês foram atarefados de se aventurar e derrotar o Blight que consome tudo. Então dá pra ver que é um jogo medieval e um jogo também de zumbi, de algo assim, pessoas se transformando em monstro e tal. Enfim, mano, vamos ver junto essa pegada aqui. Tô curioso pra ver qual é que é. Eu não vi, só baixei através dos assets que eles deixam lá no próprio Twitter deles. Dá pra baixar em 4K o vídeo que vocês vão ver aqui. E vamos dar uma olhada, cara. Vamos ver junto qual é que é essa pegada aí, se é tão bom quanto parece, né? Bonito, bonito, bonito pra caramba. Caraca, velho, bonito pra caramba. Lembrando que eles colocaram ali no início que essa é uma pré-alpha. Olha o The Last of Us ali, ó. Nova descoberta. Mano, que louco isso aqui, cara. Mano, isso é uma pré-alpha, galera. Mano, jogo medieval já me chama atenção. Não importa o resto do que for apresentar, mano. Mas colocou um cara com armadura, velho, eu já fico doido. Olha ele limpando a espada. pô, os caras podiam dar um 360 aí pra ver o rosto do personagem. Ele me lembra a Plague Tale em alguns aspectos. furtividade. Vai dar pra fazer assassinato? Oh, mano. Mano. O que eu disse antes, né? O que foi o Vain? O que foi o Vain? O que foi? O armadura pintado. Os caras pedidos, não eu disse? Sim, ele é o padre, Granger. Vá-lo. O que? Você acha que ele tem blight? Às vezes é mais difícil a espalhar, né? Parece The Last of Us 2, né? Aquela parte que a Ellie tá na floresta. Os caras com a tocha e tal. Nossa, mano, que bonito. Tem sim, então. Ataque furtivo, finalização furtiva, isso é maravilhoso. Ataque furtivo. Que da hora, velho. Olha a iluminação disso. Olha os estúdios indies aí, cara. Eu falo, mano. Esses caras que tem liberdade criativa, assim, engravatado na cola, mano. Os caras fazem uns bagulho que é fora da casinha, mano. Ó, desculpa, pausei. Sabe de quem eu tava esperando um jogo nesse calibre? Um jogo medieval, com essa ambientação, com um peso narrativo forte e tal, mas... Mano, eu tô olhando isso aqui e o meu sonho era ver um jogo desse tipo aqui feito pela Naury Dog, velho. Sério. Eu acho que não vai ser preciso esperar Naury Dog, não. Porque olha o que esses caras tão fazendo, velho. Tudo bem, é uma pegada mais fantasiosa com esse lance aí dos zumbis, dos monstros ali. Tá, eu preferia que não tivesse. Mas... Cara, é bonito. Graficamente falando, é o que eu esperava desses caras, tá ligado? E olha como tá bonito isso aqui, velho. E é um alpha. Um pré-alpha, mano. E olha como tá ligado... Eu! E aí... E aí... velho comprei a ideia caraca velho comprei a ideia vocês não? mano que absurdo esse game velho como ele é lindo e o que eu mais gostei cara as coisas que eu mais gostei a temática mano você é um cavaleiro adoro né esse maluco com esses trajes tal sangue rolando pra tudo quanto é lado finalizações e combate parece ser olha isso aqui ó quer ver? cara isso é muito legal o sangue voou na tela tá vendo aí ó voou na tela deixa eu diminuir o sangue rolando cara eu achei espetacular por ser um alfa tá muito muito bonito tá muito bonito e eu vou ficar de olho nesse game galera qualquer novidade se os caras lá soltaram o peito lá eu vou fazer um vídeo dos caras soltando o peito cara eu quero acompanhar ah deu pra ver um pouquinho rapidinho da aparência do elmo ó olha lá ó é aquele zelmo bicudo é o zelmo bicudo tá vendo lá ó olha lá ó olha lá ó bonito hein bonito 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 a câmera né a lá resident evil 4 né em cima do ombro ali god of war ficou espetacular pra esse tipo de game e velho eu não sei vocês mas isso aqui provavelmente vai ser day one gostei gostei vamos ficar de olho vamos ver se eles vão trazer mais informações é claro né é bem provável que daqui a alguns dias eles tragam aqui alguns meses não sei eles tragam mais olha as partículas na tela mano eles tragam mais informações e a gente vai estar cobrindo também eu gostei dessa parte cara que você faz que nem o o breakpoint tá ligado olha lá ó arrastando e tal depois aqui velho a finalização furtiva irado embaixo em cima abraço isso me alegra muito e aqui o lance de você usar também né é ataque a distância cara é eu comprei a ideia desse game galera eu comprei a ideia desse game comentem aí se vocês curtiram se é um jogo que vale a pena acompanhar pra vocês se é um jogo que vindo num preço bacana vai vocês vão adquirir só por eu sei galera que é muito cedo esse é um pré-alpha tal e eu espero que no jogo final eles permaneçam com essa qualidade cara porque ó absurdo eu tô chocado porque como eu falei pra vocês era um game que essa temática esse estilo desse jeitinho aqui ó eu esperava de uma nauri dog de uma santa mônica da vida e o estúdio indie cadê o nome dele aqui ó deixa eu colocar aqui de novo cadê 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 na steam aenir 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 estúdio brabo mano brabo 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 lembrando que já dá pra vocês colocar na lista de desejo de vocês na steam obviamente eu coloquei não vejo a hora de se os caras meter uma demo mano você não tem a dúvida que a gente vai trazer isso aqui no canal mas eu quero saber a sua opinião gostou não gostou é o tipo de game que você jogaria por enquanto eu acho que é só pc pessoal mas nada impede que futuramente os caras eu não eu não eu sei que o ideal é a gente pesquisar antes de fazer vídeo é isso que tem que ser feito mas eu tô numa correria que eu acabei não fazendo pesquisa nenhuma abri tô vendo e depois talvez a gente faça até um vídeo detalhando mais mas eu acredito que inicialmente é só pra pc pode ser que saia também pra outras plataformas mais pra frente assim que o jogo tiver quase que pronto não sei mano tô feliz pra caramba comentem aí o que você acha beijo no coração até a próxima valeu a próxima Amém.